Oi, bom dia turminha, tudo bem? Eu estou aqui para fazer a correção das atividades do dia 27, sexta-feira, lembram lá? Então vamos lá, abram o livro de vocês, vamos lá para a página 51. Olhem só a imagem aí, a professora solicitou que vocês colocassem, associassem as letras, as respostas corretas, correto? Olha lá, então, visão, o que é? Que letrinha que vocês colocaram? E, que corresponde a? Aos olhos. Transformar alimentos, qual é o órgão responsável? É o coração? Não, é o que? É o estômago e intestinos. Pensar, imaginar e sentir, qual é o órgão responsável? Que letrinha vocês colocaram aí? Ah, muito bem, é o cérebro, não cérebro, cérebro, isso mesmo. Permitir ouvir, qual é o órgão responsável? O que que me permite ouvir? As orelhas ou os ouvidos que ficam dentro, né? Isso mesmo. Sentir o cheiro. Qual é o órgão responsável? É o nariz. E para impulsionar o sangue? Para todo o corpo, qual é? O coração. Isso, muito bem. Aqui, no exercício 13, era para vocês fazerem um desenho e depois colocar o nome de cada parte do corpo, correto? Vamos lá para a página agora, 53. Tá falando assim, tá perguntando, na verdade, né? Para quem essa mão artificial pode ser útil? Olha lá o que que a Pro escreveu. Para ajudar quem perdeu essa parte do corpo, correto? Muito bem, quem escreveu assim, tá de parabéns. Quem não fez, vai apagar e escrever o certo, ok? Na número 2, você gostaria de ser cientista e de inventar algo para ajudar as pessoas? Essa é pessoal, né? Você vai pensar o que você gostaria de fazer que pudesse ajudar alguém, né? Então, coloquem a opinião de vocês aí, que depois, quando eu pegar o livro, eu quero ler. Quero saber o que que é que você gostaria de inventar, de ser um inventor, tá bom? Beijinhos e até breve.